Boa tarde, meus amigos, amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência. Só que antes eu vou pedir para vocês clicarem aqui neste botão vermelho, onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos vídeos do exame de suficiência, vídeos teóricos ensinando a aula, questões de concurso público desvendadas passo a passo, onde tenha contabilidade, auditoria, custos, matérias relacionadas à área, vai ser sempre colocada aqui no canal do YouTube. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorando e agregando conhecimento, que é o que interessa. Tem que estar sempre evoluindo aí na carreira de contador, de técnico. Também peço que, se possível, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Contabilidade TV. Muita coisa bacana já está disponível na nossa página. Pessoas legais aí, contadores, técnicos, estudantes, todo mundo ali trocando muitas ideias, compartilhando conhecimento e vale a pena estar conferindo aí. Bom, hoje vamos resolver então a questão número 5. Essa questão ela caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. O assunto é contabilidade geral. Fala sobre débito e crédito, né? Um assunto básico, mas que está sempre sendo abordado. Então vamos estar conferindo ela aí juntos. Questão 5. Assinale a opção que apresenta uma transação que retrata um lançamento contábil, gerador de aumento no ativo e no passivo simultaneamente. Então ali tem quatro fatos contábeis. Na letra A diz que aquisição à vista de mercadorias para revenda. Você tem que analisar, né? Se esse fato de aquisição à vista de mercadorias para revenda, ele gera um aumento no ativo e no passivo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, ou é a letra B, ou é a letra C, ou é a letra D. Tem quatro fatos contábeis aqui. Você tem que identificar aquele que aumenta o ativo e o passivo simultaneamente. Eu vou pedir para vocês primeiro pausarem o vídeo e tentarem responder. Em seguida eu vou estar retornando aqui e aí a gente resolve juntos. A gente vê como que fica a letra A, como que fica o lançamento da letra B. Mas basicamente é isso. Faz aí um débito e crédito onde ele aumenta o ativo e o passivo simultaneamente. Tentem fazer em casa. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Eu demorei um pouquinho para voltar, né? Porque eu estou tomando tereré. Isso aqui é uma bebida típica do estado de Mato Grosso do Sul. É como se fosse um chimarrão, né? Um chamate e tudo. Mas é gelado. Pô, é bom, hein? Para você estar assim, voltando nos estudos, você tem que estar ali tranquilo, bem hidratado. E comendo alguma coisa do lado. Eu gosto de comer bolacha, enfim. Mas por isso que eu demorei um pouquinho. Mas agora estamos de volta. Vamos ao que interessa, que é estar resolvendo aí a questão do exame de insuficiência. A questão número 5, como que você faz ela? Bom, na letra A ela ficaria como? Aquisição à vista de mercadorias para revenda. Como que você faz o lançamento de aquisição à vista de mercadorias para revenda? Primeiro, você faz um débito na conta estoque de mercadorias, que é uma conta do ativo. E faz um crédito para diminuir o valor da conta caixa, né? Porque está saindo dinheiro do caixa. Então, você repara que só temos contas do ativo aqui. E nesse fato, o ativo permanece no mesmo valor. Pois apenas tirei um valor do caixa e coloquei em estoque. Você repara que o valor total do ativo, ele continua o mesmo, né? Você tirou o dinheiro do caixa, comprou mercadoria e colocou no seu estoque. Foi apenas um fato permutativo. Logo, essa não é a resposta do exercício. Vamos então ver a letra B. Compra de um veículo a prazo. Como que ficaria o lançamento da compra de um veículo a prazo? Primeiro, você debita a conta veículo, né? Que é uma conta ali do ativo. Vai ficar ali no ativo não circulante. E faz um crédito em contas a pagar, que é um passivo. Então, você aumenta o seu veículo, né? Aumenta o seu ativo. E por outro lado, você também aumenta o veículo um bem, né? Vamos tornar, repetir, que talvez não tenha ficado muito claro. Você comprou um veículo, então o veículo é um bem. Sendo assim, você vai registrar ali no seu ativo, né? No ativo não circulante ali. Então, você vai estar aumentando o ativo. E ao mesmo tempo, você está aumentando o passivo. Por que que você está aumentando o passivo? Porque contas a pagar é um passivo, é uma obrigação, concorda comigo? Então, você está comprando a prazo. Fica aquela obrigação no passivo. Aumenta, então, a sua obrigação. Você tem uma conta a pagar referente a esse veículo. Repare que você pegou o veículo no primeiro momento, né? Sem pagar, porque ele é a prazo. Então, você já colocou no seu ativo não circulante o veículo. E ao mesmo tempo, você já registrou ali no passivo, né? Contas a pagar. Concorda comigo? Que é uma coisa que você tem que pagar lá na frente, a prazo. Então, aumentou o passivo e aumentou o ativo. A empresa comprou um carro a prazo, aumentou o seu ativo mobilizado. E, consequentemente, contraiu uma obrigação, aumentando o passivo. Esse aqui é o gabarito da questão, né? Aumentou o ativo e aumentou o passivo ao mesmo tempo. Matou a questão. No exame de suficiência, você não precisa nem olhar a letra C e a letra D. Você já passa para a próxima, porque você tem que estar ganhando tempo, né? Cara, cada segundo é fundamental para você estar ganhando tempo. Porque se você ganhar tempo nessa, na próxima faz diferença. Mas, como é que é para fins de estudo? Vamos ver a letra C, como é que ficaria. A letra C fala o quê? Pagamento de salário de funcionários. Como que ficaria esse lançamento? Débito em salários a pagar, crédito em caixa ou banco. A empresa pagou uma obrigação e diminuiu o seu passivo e ativo. Então, não é a resposta. Diminuiu o ativo e o passivo. E a gente está procurando um lançamento onde o ativo e o passivo aumentem. Então, a letra C, obviamente, não é. A letra D também não vai ser, né? Porque a gente já viu que o gabarito é a letra B. Mas, na letra D diz o quê? Reconhecimento da depreciação de um bem imóvel. Quando você faz o lançamento, ficaria como? Um débito em despesa com depreciação e um crédito em depreciação acumulada. Que é uma conta retificadora ali do ativo não circulante, né? Ele figura ali como um sinalzinho de menos, que você vê, né? Tem lá a conta de um sinalzinho de menos, depreciação acumulada. Então, o reconhecimento da depreciação de um bem imóvel, quando você reconhece essa depreciação, uma conta é de despesa com depreciação. Essa conta que vai lá para a nossa DRE, né? Vai figurar lá, deduzindo ali, né? Como uma despesa. E o crédito em depreciação acumulada. Que é uma conta de natureza credora, mas que ela entra no ativo, retificando ali, né? Ou, no caso, retificando o bem imóvel. Ele fica tipo assim, por exemplo, está lá no ativo, né? Imaginem, imóvel, embaixo, menos depreciação acumulada, né? Assim que figura no ativo essa conta de depreciação acumulada. Já essa conta de despesa com depreciação é a conta de resultado mesmo, né? Que vai para a nossa DRE. Ficaria assim o lançamento. Então, a empresa reconheceu a depreciação mensal, aumentou sua despesa e diminuiu o seu ativo. Então, com certeza, não é a letra D, né? Não é isso que a gente está procurando. A resposta correta é a letra B, de bola, Brasil. Pois é o fato que gera aumento no ativo e passivo. Então, gabarito letra B. A resposta bem tranquila, né? Agora eu vou estar vendendo meu peixe, né? Tem que ajudar e também, como que se diz? Como Contabilidade TV é tudo feito comigo sozinho, né? Eu não tenho muito incentivo. Eu resolvi desenvolver umas apostilas para poder também estar te auxiliando nos estudos. Tem o curso de Contabilidade em Apostila PDF. Tem o curso de Contabilidade em Custos. E o curso de Auditoria, que são matérias que mais caem no exame de suficiência. Vale a pena estar adquirindo, hein? Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente apostilas de Contabilidade, é R$25,00. O pacote 2, que é somente apostilas de Auditoria, também é R$25,00. O pacote 3, que é só custos, também é R$25,00. E o pacote 4, que é todas as apostilas, sai por R$60,00. Então, repare que dá para você comprar avulso, né? Um pacote que você queira, de acordo com a sua necessidade. Ou se você quiser ficar bom mesmo, aí você compra o pacote 4, que são todas as apostilas. Assim, você se ajuda, né? Porque você vai ter um material de excelente qualidade para estar estudando. Tanto para o exame de suficiência, tanto para concurso público. E também me ajuda, né? Porque assim, aí eu tenho um incentivo a mais para poder estar produzindo esses vídeos aí. Fora que, muitas das aulas desenvolvidas aqui no Contabilidade TV, elas são baseadas em cima dessas apostilas. Então, você vai ter um material, assim, que é bacana para você poder estar estudando mesmo, né? Para você fazer consulta. Serve tanto para o exame de suficiência como para o concurso público. Porque tem questões do exame de suficiência e de concurso público, para você estar aprimorando aí o seu conhecimento. Assim, a gente se ajuda junto, né? E como que você faz para comprar, né? Pô, interessei, cara. Quero comprar, ô Leonardo, ô Léo. Quero comprar. Então, você vai fazer o seguinte. Manda um e-mail para contabilidadetv.com. E solicite já o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito do banco. E, por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, para você poder estar adquirindo, né? Muita gente já comprou. Vocês podem estar olhando aqui no canal mesmo do YouTube, na página do Facebook. O pessoal comprou, gostou mesmo. Muita gente passou. Você não vai ficar esperando aí para reprovar para comprar, né? Então, é isso aí. Tem que estudar mesmo, gente. Não tem essa não. Tem que pegar, ler. Tem que ver vídeo. Tem que correr atrás de informação em sites. Ler notícia. Perguntar para o amigo. Perguntar para o professor, para o contador. Enfim. Tem que buscar informação, gente. Tem que correr atrás. Fazer acontecer. Isso aí. É isso aí, galera. Um pequeno abraço aí, né? Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que, né? Sem Deus, não somos ninguém. Então, tem que correr atrás aí, sempre juntos, né? Buscando conhecimento, melhorando, para valorizar a nossa carreira aí. Nossa profissão, melhor dizendo, né? Valorizar a nossa profissão. Juntos aí, com mais conhecimento. A gente pode oferecer um serviço de maior qualidade. E a classe contábil só tem a ganhar, né? Porque a gente se valoriza e acaba até ganhando mais dinheiro. E não é só isso também, né? O cliente fica mais feliz. Então, é isso. A gente tem que aprender mesmo todo dia. Valeu, galera. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, que já está sendo desenvolvido aí para você. Fui.